Música Fala galera, estamos de volta aí, o segundo momento no canal Clayton Fusa TV, let's go! Música O vídeo desse segundo momento, vixi, parchei demais, tá aqui, pronto, melhorou O vídeo desse segundo momento é apenas para trazer uma curiosidade, né, uma curiosidade bem interessante Hoje, 12 de junho, né, se comemora no Brasil, o dia dos namorados, o dia de celebrar com a sua namorada, com a sua esposa, com seu esposo Enfim, é uma data que se troca presentes, que se troca cartões e por aí vai Mas eu queria trazer uma curiosidade para vocês, porque é o seguinte Porque só no Brasil é comemorado no dia 12 de junho, e em outros países é comemorado no dia 14 de fevereiro É essa curiosidade que eu quero trazer para você, que está mais por fora do que busanfa de índio Pois bem, vamos aqui pela parte histórica, né, primeiro para a gente entender a data do dia 14 de fevereiro Que em alguns países do mundo se comemora, é o dia de São Valentim Vamos entender aí o que significa essa data Deixa eu ajeitar aqui um pouco a minha fotinha, pronto, ok Vamos lá História de São Valentim No século III, Valentim era um dos bispos da igreja, da igreja católica Celebrava casamentos de jovens cristãos que queriam levar adiante o sacramento do matrimônio A instituição do casamento feria os interesses do então imperador Cláudio II Que via no matrimônio monogâmico algo nocivo aos jovens e da de militar Porque naquele período o relacionamento era poligâmico, ou seja, praticava-se poligamia O imperador proibiu que se celebrasse o casamento, entretanto, Valentim continuou levando a cabo suas atividades Tendo contrariado as diretrizes do imperador, Valentim foi preso e depois decapitado em 14 de fevereiro de 270 d.C. O seu martírio fez com que a igreja católica considerasse o santo a posteriori Aí há uma especulação de que, quando Valentim estava preso, ele teria se apaixonado por uma moça Que resultou na troca de bilhetes de confissão amorosa Daí então, através dessa especulação, é que surgiu a cultura da troca de bilhetes no dia de São Valentim Porque, ao contrário dos dias dos namorados no Brasil São Valentim se celebra realmente o amor, a união, o perere parará Mas também tem uma associação aos antigos festivais de Lupercalia É uma festa pagã realizada em Roma Que tinha como propósito Uniões Nananana, não preciso nem falar, né Que ocorreu em fevereiro Onde é que foi a festa que se comemora mesmo em fevereiro, pelo menos aqui no Brasil E foi a data da qual o Valentim Acabou aí Sendo executado, né Agora nós vamos ver aqui o porquê o dia 12 de junho é o dia dos namorados aqui no Brasil Eu já vou logo dizendo de cara que a data, ela é puramente, meramente comercial Não se tem uma história envolvendo um mártire cristão Ou envolvendo a igreja ou coisa do tipo Não Ela foi meramente comercial E ela surgiu no ano de 1949 Através desse cidadão aqui Esse cidadão aqui Você diz assim, esse cara Ele tem uma expressão familiar O empresário João Agripino Dória Isso, o pai Do João Dória Ex-governador de São Paulo Conhecido também na internet como o Calcinha Apertada Foi o pai dele que criou Essa data no dia 12 de junho de 1949 Para aquecer as vendas do comércio Essa data foi criada por ele Foi colocada por ele Em alusão A festa de Santo Antônio Que é o santo da igreja católica Que é conhecido como Santo Casameteiro Que acontece no dia 13 Ou seja Amanhã Na data que está sendo gravado Esse vídeo Esse vídeo está sendo gravado no dia 12 E no dia 13 Celebra-se O Santo Antônio Que é o santo casameteiro Em alusão aos festejos juninos Principalmente Na Região Nordeste É Ficou decepcionado Foi porque Descobriu quem foi o criador Do Do dia dos namorados Mas isso aí é o de menos É Aproveite aí Pelo menos a data Aproveite todos os dias Para você estar próximo De quem realmente você Ama De quem você quer bem E aproveita Faça aí Alguma coisa Bem Interessante Não só esse dia Mas também Todos os dias Mas está aí Uma curiosidade Bem interessante Sobre O dia 12 De Junho Que celebra O dia dos namorados Quem diria que Foi o pai Do Agripino Que Criou Essa data Rapaz Eu vou contar Eu queria saber a reação Do povo agora Mas independente De quem criou Ou não Aproveite E celebre Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Que é uma curiosidade Curiosidade Por favor Não misturem Com Política ou politicagem Que é apenas Para fins aí De curiosidade E entretenimento Se você gostou Dá like E se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal ClaytonFuzaTV Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E fui